Vamos ver outros exemplos, para que a gente possa fixar aí um pouquinho melhor, tá bom? Nós temos agora a adição do metilpropeno, tá? Então, aqui nós temos o metilpropeno e nós vamos adicionar HBr ao metilpropeno, tá? Então, o hidrogênio, quais seriam as possibilidades? Então, a dupla ligação vai ser quebrada, ok? Por conta da presença do hidrogênio. Então, o hidrogênio positivo é atraído pelos pares de elétrons livres da ligação π, ok? E aí ele vai entrar em um dos átomos de carbono. Então, o hidrogênio, se ele entrar no carbono, no primeiro carbono, nós vamos ter a formação de um carbocátion terciário, como está representando aqui, tá? Acompanhe a seta aqui comigo. Se o hidrogênio for adicionado ao carbono 2, a hora que a dupla se quebrar, nós vamos ter a formação de um carbocátion primário. Então, nós temos essas duas possibilidades, ok? Se houver a formação do carbocátion terciário, na segunda etapa, o bromo vai ser atraído por esse carbono positivo e vai dar origem ao 2-bromo-2-metilpropano, tá bom? Então, se nós tivermos a formação de um carbocátion primário, o bromo vai ser atraído por esse carbono positivo e vai dar origem ao 1-bromo-2-metilpropano. Os dois compostos se formam? Sim, se formam. Qual é o majoritário? Qual é o produto principal? Aquele que foi fruto do carbocátion mais estável. Portanto, o 2-bromo-2-metilpropano. Porque nós temos aqui um carbocátion terciário e, para o outro produto, nós temos um carbocátion primário. Então, esse outro produto, ele vai ter uma formação muito baixa, uma quantidade muito pouca a ser formada, ok? Então, é como se fosse uma impureza que nós vamos ter como produto de reação. O produto principal é fruto do carbocátion terciário, que é mais estável, ok? Tudo bem, pessoal? Se a gente seguir a regra de Marconi-Coff, o que significa? O hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então, o hidrogênio vai entrar no carbono 1 e o bromo no carbono 2. Seria isso. Nós chegaríamos à mesma conclusão. Mas eu acho que é sempre importante nós entendermos o porquê das coisas, tá? Até mesmo porque, se nós estamos estudando química num curso superior, o nosso grau de exigência, o nosso grau de conhecimento tem que ser muito maior. É diferente você estar ensinando isso muitas vezes para um aluno no colégio e para um profissional, para um futuro profissional que está num curso superior. Então, o porquê das coisas é extremamente importante, tá?